Música Já encontrou o livro que você está procurando? Não, moço Não, ainda não encontrou? Ainda não Mas chegou agora? Agora, falei chegar, a primeira vez aqui A primeira vez que você vem a Flynn este ano? Não, já vem mais vezes É a primeira vez que eu vejo em Aracetiba E está muito legal Está muito legal E vai começar a luta Já achei o livro E o que você achou aí do movimento? Achei bem interessante Instigando, é uma boa cultura Achei bem legal Livros interessantes também Comprou algum livro? Eu pretendo Eu estou tirando foto para comprar depois Estou fazendo uma lista E quais os títulos que mais te agradaram? É um do Arsene Lupin Acho que é Ladrão de Cartola Ladrão de Capa Alguma coisa assim E a Revolução dos Bichos São as que mais me atraíram Foram as que mais te atraíram Então você gosta de leitura? Bastante Isabela e Pedro Pedro está se escondendo Olha, atrás da bola Está com vergonha ele E aí, é a primeira vez Que você vem na FLIM Este ano? É sim E eu esperava algo menor Bem grande, né? Muito legal Ele já veio com a escola Ele está falando que o dele não é Ele já veio Eu não vim Eu vim trazer a pequena Vim trazer a pequena O que a pequena está achando? Legal Qual livro você quer? Fala para ti O que você quer o livro? Eu estou querendo Os dois livros da Luluca E um de caneta invisível Que o Pedro falou Ih, não escutei nada, mamãe Aquela que é o livro da Luluca Ah, o livro da Luluca E ela lê mesmo? Está lendo, né? E o seu menino? Esse aqui que está se escondendo Atrás da mamãe Está envergonhada Ele já comprou o livrinho Já comprou o livrinho também? Qual foi? Vem cá, meu amor Fala qual foi, Batinha Dinossauro, né? Ah, do dinossauro A sensação dos meninos Já comprou os livros do irmãozinho? Já Estamos aqui garantindo os livrinhos dele Para fazer as escolhas dele Só a escolha boa, né? Só a escolha boa? E o que ele mais gostou aqui? Além dos livros Ele viu algum evento que estava acontecendo aí fora? Ainda não A gente só conseguiu vir agora de noite Está mais vazio É, é verdade Já esteve mais cheio É, a gente veio de noite E ainda não vimos nada Mônica, você está gostando da Flin este ano? Sim, estou vendo pela primeira vez não Estou vendo hoje, né? Tive a oportunidade de vir Mas o trabalho está perfeito Mas você já conhecia a Flin dos anos anteriores? Sim, já E gostou da mudança aqui para a Ola de Arassatiba? Acho um pouquinho longe, né? Ah, por quê? Você mora onde? Não, eu moro em Noam Mas as outras já aconteceram no centro, na praça Então eu ficava mais perto E está disposta a comprar livros? Comprar livros Acabei de ligar para a sobrinha Acho que quando ela está em casa Para poder saber o que eu posso levar para ela Olha, a titia preocupada, legal Então é isso A Flin está aí te aguardando Faça boas compras E aí, já achou o livro que você está procurando? Sim Já comprou? Já Para essas meninas todas? Bom, essa pequenininha A literatura já é mais para desenho, né? É, mas ela não estuda ainda não Ainda não Muito novinha Mas está incentivando as meninas Sim, sim E está gostando da Flin nessa edição? Sim Tá Então está bom, muito obrigada O que você está achando? Ah, maravilhoso Muitos livros legais Muita gente legal, né? E o Cristiana? Eu também estou achando bem legal Já comprou algum? Já Qual o livro que você comprou? Eu comprei um livro de Lettering Que eu não aprendi De Lettering? Ele é artista, é Gente, que bacana Eu estou aprendendo a fazer Lettering E eu comprei um pra mim Olha Ele tem muitas coisas Lettering Parabéns Isso aí Além de gostar de livros Ele gosta de estudar, de aprender E isso daí também dá futuro É verdade Não é? É, dá para ganhar um dinheirinho para o Lettering Dá para ganhar um dinheirinho É verdade Já pensou nisso, Cristiana? Uhum Então é por isso que você está comprando? Sim Ele dá de presente Ele faz para dar de presente Olha Ele cria frases Legal Ele cria frases Olha só É, já é um artista É desenho dessa E além do livro de Lettering Pensa em comprar Levar mais um outro Um de história Ou um de romance Estou pensando em comprar mais ali uns quadrinhos Estou pensando em comprar também E vai comprar mais? Vai comprar para as crianças? Vai comprar para dar de presente de Natal? Vou levar para as minhas sobrinhas Já comprei uns para mim Agora eu vou comprar para a minha sobrinha E o que está achando da Flin? Está bem interessante Está bem segura A gente consegue andar com tranquilidade Não está muito cheia E tem uns livros bem interessantes Para muitos públicos diferentes Está aqui com essa princesa Boa tarde Essa é a menina Boa tarde Menina, chama Cadáveres Cadáveres e Delora Olha que beleza E aí, de Itaboraí Está aqui prestigiando a nossa Flin Já tinha Já conhecia a Flin De anos anteriores? Não Primeira vez que eu venho A minha esposa veio aqui a semana passada Com ela? Com a Melina E nós estamos retornando Porque ela adorou E outras atividades? Você já vira? As outras coisas que estavam acontecendo? Chegou agora A gente chegou tem 10 minutos A gente ainda está observando Mas esse estande aqui Veio a calhar Foi excelente a ideia E nós trouxemos ela E está até chovendo Mas a gente veio assim mesmo Para poder estimular ela a ler Desde pequena Levando ela para o bom caminho E não é mesmo, meu amor? É É Fala É muito Está gostando da Flin? Sim, estou gostando da Flin Fala, é muito bonito É muito bonito É, e você também Está muito legal Ah, está muito legal Olha aí, gente Que barato Tchau, menina linda Tchau, menina Tchau, menina Tchau, tia Tchau, tia Que gracinha Tchau, tia